Te resume, da massa clã, da massa clã, cavaleiros da mente e bastidor indecente Me batizaram com o nome de santo, eu faço no beat trap a seguir Minha mãe ainda vive, e as crianças na rua gritando Favela vive não é suficiente, eu não posso parar agora Tá a minha sede, revolta nas paredes que retrata o cenário Meu cérebro de ouro faz girar o maquinário, faço lucro líquido nesse Solidão, eu tive que encarar uma obra, ralar até altas horas Não tava dando mais pra esticar o colchão no chão, dinheiro ou ostentação Deus me livre das tentação, o estúdio parece a miragem, eu abrace a oportunidade